Rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo. Mano, tamo aqui hoje de carno. Aquele Rex tá querendo a minha carcaça, mano. Sai daqui, deixa eu ameaçar. É minha! É minha! Se você vai querer lutar, então nós vamos lutar. Ameaça. Sou pequeno, mas eu te como, hein? Hum, boiola! Vamos lá, vamos sair na porrada, então. Bom, seu otário. Será que eu vou mordir? Opa, não acertei. Ah, 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 vou pegar. Ai, tá sangrando. Opa, não acerto. O pai é liso, o pai é liso, meu irmão. Agora já era, você vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vem cá. Pode correr, filho. Você vai morrer. Eu sou ruim, eu sou ruim. Ai, me acertou. Miserável. Vou correr o caralho. Ai, ele vai matar. Corre, negada! Olha, um espino. Ameaça, ameaça. Caraca, mano. Aquele espino ali, mano. Do nada. Não vem pro meu lado não, irmão. Fica aí. Oh, oh, oh. Sai fora. Sai fora. Nossa. Vou gritar socorro, mano. Vou correr. Vamos tentar esconder aqui, né, rapaziada. Porque espino não dá, não. O Rex, ele... Ele não tava acertando as mordidas, mas quando ele acertou, o bichinho... Regaçou. Vamos dar uma descansada aqui. Acabou de... De nascer, né, velho? De ser criado. Então, a gente ainda tá pequeno, mas... Rapidinho a gente cresce, mano. Jogar com... Com o carno, eu achei mais fácil, né? Tava tentando... Crescer um... Um giga. Mas, realmente, é difícil. Pra mim, né? Que eu sou iniciante ainda. Mas, vamos lá. Vamos esperar ficar de dia. Pra gente... Caçar alguma coisa. Rapaziada. É... Já passou a noite. Agora... Vamos descansar um pouquinho aqui. Que a gente tem que caçar, mano. Porque eu já tô com fome. Olha que carna bonitinha, cara. Já viram esse? Aí, vamos... Vamos aguardar aqui. Estamina recuperar. E vamos pra caçada. Fazer as... Ó! Opa! Botei pra gravar. Aí já apareceu um bichinho. Cadê? Cadê ele? Oxe, cadê? Aqui, mano. Caralho, eu tô cego. Vamos dar uma comida aqui. Deve ficar rapidinho essa carcaça. É pequenininho, ó. O que que é aquilo ali achou? Tirar esse... Chate aqui, mano. Aí. Ah, mas já deu pra dar uma recuperadinha já, mano. 68. Já tô 91%. Daqui a pouco eu vou ficar... Maior. E vamos lá. Vamos na nossa jornada. Caminho sem rumo. A procura... É só... É, ó. De comida. Procurar de comida. Vambora. Deixa eu dar mais um grito aqui, mano. Nunca encontro amiguinhos, cara. Sempre jogo sozinho. Tô ficando chateado. Vambora, vambora. Sou o carne solitário. Deixa eu dar mais um deito aqui, mano. Tava vindo por aqui porque tinha uma água. Vamos ver se ela tá aqui ainda. Aqui na frente. Opa. Ava. Ava eu gosto. Olha ele ali. Oi, Ava. Tudo bem? Não interessa pra você, palhaço. É, eu tô bem. Vai ficar melhor ainda, quer dizer? Obrigado, cara. Rápido. Vem cá. Você não vai fugir de mim não, meu irmão. Come. Come. Come ele. Come ele. Come ele. Come ele. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Vem cá, vem. Come ele, cara. Toma. Grita, grita mesmo. Grita socorro. Aê. Deixa eu dar um grito. Vai, fabuloso. Agora a gente vai comer esse avinho. Porra, que susto. Achei que tava vindo alguém. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vem comer um avinho aqui. Delícia. Cara, já tá ficando de noite? Como assim, mano? Acabou de ficar de noite. Esse jogo fica de noite muito rápido. Demora. Demora pra ficar de dia. Não sei se é só minha noção, cara. Não sei se é só minha noção, cara. Mas numa noite que, pra mim, demora um século, mano. Vamos ver. Tomo 100%. 93%. Vamos sentar aqui, então, né? Sentar aqui do lado da carcaça. E esperar o tempo passar. Então, é nóis. Apaziada. Vou ali tomar uma água agora. Posso esquecer que minha carcaça tá aqui, não. Vamos ali tomar água. Sei que já tá cheio, mas já vamos tomar pra... Prevenir. Rapidinho. Já somos quase adultos também, né? Adultos não. Não sei se é juvenil. Não, não sei se é juvenil. Não sei. Estamos quase evoluindo. Nós somos um Pokémon. Quem é este Pokémon? Então, ó. Vamos tomar aqui uma água rapidinho. Vou voltar pra carcaça. Tá bem vazio, tá mais tranquilo. Vamos fazer sucesso já? Olha lá, olha lá. Bora voltar. Bora voltar e ficar tranquilo lá, mano. Acho que essa carcaça vai durar bastante ainda. Acho que... E pra essa noite ainda dura, mano. Ou, na verdade, dia todo. Deve durar. Vamos ficar ali de boa. Muito bom que a gente cresce. E... E ficar mais tranquilo. Cadê ela? Cadê a carcaça? Não, não, não sou. Nada mais não perder carcaça, mano. Nossa, quebrei minha perna. Não quebrou? Ah, que to... Ali, 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 ó. O que que é? É uma... Não, viu? Não sei se eu vi... Oh, esse aqui nem é carcaça. Tá cego, porra! Ah, no aqui, ó. Já comei. Eu tinha visto um... Um dinossauro ou bebê. Mas agora não. Só fruto da minha imaginação. Talvez eu esteja ficando louco. Talvez eu esteja louco! Beleza, já comemos. Vou sentar aqui de novo. Opa. Tamo quase, tamo quase, hein. Então, vamos ficar aqui de boa agora. Rapaziada, vamos... Vamos crescer. Tamo 100%. Então, bora crescer, bora crescer. Oh, pega. Agora tô... Agora tô ignorante. Oh, cara. Igual o... Do Krayton lá, ó. Do Guido Fó. Oh. Pega. Esse aqui é maligno, mano. Bora, vambora. Vou sentar aqui. Daqui a pouco. O Carcaça acaba e a gente vai se aventurar. Rapaziada, tamo chegando aqui. Tô vendo um bicho ali dando um olho, hein. Ó, um pequenininho ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Tô com fome. Vamos pegar, vamos pegar. Não sei se esse aqui é... É NPC, né? Bot, né? Ou se é player mesmo. Mas eu acho que é bot. Vamos comer nele aqui, rapidinho. Tô na broca. Eita. Tô mordida só. Tá, vamos tomar água aqui. Deixar tudo cheio, né? Mais cedo, né? Parece que não tem tantos... Players aqui online, né? Isso é de boa. Tôm mais natal. Não sei se eu tô meio de novo. Tchau.